E aí pessoal, bora ganhar dinheiro hoje? Bom, antes de tudo eu peço que vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e dê essa forcinha aí, essa moral pra gente, beleza? Porque o canal nosso só cresce dessa forma, com o pessoal aí dando esse apoio e assim por diante. Então hoje a gente vai estar falando sobre um jogo aqui que é um jogo que está pagando pessoal, está pagando certinho e que funciona de forma bem simples, é um jogo bonito, funciona na mesma rede que o Realme NFT, na rede WAX, que pra muita gente pode parecer um terror, mas é bem tranquilo. Então assim, vou mostrar as funcionalidades aqui desse jogo, vou estar mostrando as formas de ganho e como funciona a forma de troca de token, beleza? Então vamos lá. Estamos falando aqui do jogo chamado Prospectors, tá? Prospectors, que seria o quê? A prosperidade aqui no desenvolvimento da sua cidade, pra poder você estar aumentando seus ganhos no jogo, beleza? Então vamos lá. O material principal que você começa nesse jogo, pra você ganhar, é o gold, tá? Aqui em cima, estão vendo aqui que tem 178, são quantos golds eu tenho? Eu tenho 178 golds, tá? Que é o que é trocado pro token. O token do jogo, é o token que você vai trocar o gold aqui, é o PSL, tá? É o token de governança. PSL, então, vamos aqui na plataforma da Alcor, pra vocês verem aqui como é que tá o token, né? O PGL, tá? Que é o token, você vai... Vamos ver a proporção que tá aqui. PGL tá custando... Um PGL tá equivalente a 0,71 tokens Wax, tá? O token Wax, ele tá custando 0,08 centavos de dólar. Então, vamos dizer que tá quase 0,08 centavos de dólar o token PGL. Então, é um dos tokens que tá com o valor mais próximo aí do token da Wax, porque o do Realme, ele custa fraçãozinha de token Wax. Então, esse daqui ainda tem uma possibilidade de ganho melhor, beleza? Desde que você siga algumas estratégias. Então, o token é o PGL, podem ver que ele tá numa valorização... Se vocês deram uma boa olhada, a maior parte dos tokens que rodam na rede Wax, estão em valorização, gente. É ao contrário de muitos tokens aí que estão derretendo na rede da Binance, da Matic. Os tokens que estão rodando na rede da Wax estão dando a valorizada muito boa, beleza? Então, eu vou voltar aqui no jogo, né? E aí, o que que acontece? Esses edifícios aqui, ó, que estão aqui próximos de vocês, são os edifícios principais. Se você ficar na dúvida quais que são os seus edifícios, se você olhar no topo aqui, ó, quando fica parado aqui em cima, ó, nessa parte aqui, quando fica menos um, menos um, é a localização do seu token principal, beleza? Se você clicar aqui, ó, nesse ícone aqui, você vai centralizar no seu centro aqui de comando. Quando você começa no jogo, você começa com três trabalhadores aqui, ó, no canto. Se você olhar bem, é... Dois dos meus trabalhadores aqui, ó, tá corrolando um tempo, tá vendo? É o tempo de cooldown porque eles foram trabalhar. Você... Então, o sistema do jogo, você manda os seus trabalhadores irem trabalhar pra poder estar ganhando o gold. Tá bom? Então, são duas formas. Vou mostrar uma das formas pra você fazer gold e a segunda forma que tem. Aí, de forma totalmente free, você consegue fazer esse ganho aqui no Prospectors. Se você olhar aqui no canto, você vai ver que tem como você investir também. Só que eu não indico, tá? Eu não indico porque o valor de investimento é muito alto, gente. Muito alto mesmo. Que seria comprando o Allende. Você teria que comprar o Allende e aí você teria que ir montando os itens, a mina e tal, com os itens que você vai farmando. Aqui, ó, pra você comprar um desses itens aqui, ó, um Allende, você tem que gastar 1.299 PGL. 1.299 PGL. 1.299 PGL. 1.299 PGL. 1.299 PGL. 1.299 PGL. Então, se você olhar aqui, ó, vamos ver. 1.299 PGL. 1.299 PGL daria mais ou menos 924 Wax. Então, é um valor muito alto. Eu não indico. O ideal é você começar free mesmo. E aí, se você precisar, se quiser investir alguma coisa, pode ir comprando itens com o token da Wax. Entendeu? Então, voltando aqui no jogo, como eu tinha mostrado aqui o sistema pra você comprar Lendes, se quiser, eu estou fazendo da forma free, que é o quê? Usando os personagens free que eu ganhei aqui, se você der um clique aqui, ó, em cima do personagem, aqui mostra a característica principal do seu personagem. Ele tá com zero de energia porque ele foi trabalhar e ele se consome. Esse aqui tá com a barrinha toda dourada, tá vendo? Porque ele já tá com a energia carregada, os outros estão descarregados e estão voltando aqui a setinha pra voltar pra cidade. E aí, você tem que olhar o seguinte. Algumas missões, ele vai começar a guardar itens aqui no backpack dele, que seria a mochila. Então, quando a capacidade aqui, ó, vai aumentando demais, você tem que esvaziar a mochila deles, porque senão eles não conseguem fazer as missões, tá? E aqui são alguns equipamentos que ele vai ganhando no decorrer do tempo aqui. Então, você tem que sempre ficar de olho aí, porque às vezes você vai estar cheio de coisa aqui e você não vai conseguir carregar nada nas missões. Aqui no Manufactory, é mostrando os materiais, tá? Que você precisa. Então, pra criar alguns materiais aqui, você precisa de tipo de 3kg de madeira. Então, você tem que procurar no mapa um local e começar a fazer alguns materiais, beleza? Por quê? Porque pra mina, gold, você vai precisar de picareta, vai precisar da pá. Tá? Então, você tem que ir criando esses itens aí. Então, eu vou tipo aqui, ó, pegar esse personagem aqui e vou mandar ele pra trabalhar. Você vai dar um clique nele, tá? E aí aqui, ó, vem características, tá? E aí você vai colocar aqui, ó, Find a Job, tá? Coloca aqui. E aqui são as missões que estão tendo. E o pagamento, aqui, ó, salário por quilo, por um quilo. Você vai ganhar 1.02 tokens pra poder ir fazer essa tarefa aqui que ela vai te tomar um certo tempo. Aqui tá mostrando qual o tamanho da caminhada, quantos quilômetros que é, a distância certinho. Então, aqui mostra aqui, ó, aqui é por passos, tá? Aqui, essa outra tarefa aqui, ó, vai demorar uma hora pra você fazer essa tarefa. Tem a taxa que vai ser descontada, né, por quilômetro. E tem o salário que você vai ganhar aqui por quilo. 0.42 gold. E assim por diante, que você vai escolhendo de acordo com o que você vê aqui que compensa mais. Quanto maior aqui a quantidade de gold, melhor pra você, né? Quer dizer que você vai tirar um dinheiro maior. Só que é claro que ele vai ficar mais tempo ocupado. Vou pegar essa aqui, ó, de duas horas, que vai ganhar 1.25 por quilo. Você clica em perform. Aí você vai, aqui, ó, tá mostrando quantos quilos que vão ser transportados. 30 quilos. E você vai ganhar 38 gold. Clica em perform. Vai vir a confirmação da carteira, tá? Isso aqui não é taxa. É só a confirmação da carteira sua. Todas as vezes que você for mandar fazer uma tarefa, vai ter essa confirmação. Então, você não precisa preocupar. Você vai aguardar, carregar, né? Pra poder você mandar o seu cara lá pra trabalhar. Aqui tem a opção pra poder aprovar, né? Você aprova, normalzinho. E aguarda. Ele vai fazer a transação pra poder finalizar a tarefa aqui. Ó, tá com 178 aqui, né? Geralmente o valor já vai cair logo de cara. Tá aqui, ó. Em cima aqui de gold. Então, eu vou ganhar mais 38 gold aí nessa transação. Aí você vai marcar aqui, você não é robô, tá? E aí ele vai fazer a confirmação aí agora da missão aqui do cara. Então, se vocês verem aqui, ele já carregou aqui, ó. Já foi pro trabalho dele, tá? Ele vai demorar 12 horas aqui, esse trabalhador. E aí, aqui ó, meu gold aumentou pra 216, tá vendo? Então, eu já estou ganhando, já ganhei o gold equivalente a essa tarefa. E aí, agora é só esperar o meu personagem voltar aqui, ó. Tem dois pra voltar aqui, cada um de 6 horas aqui. Tem missão que demora 6 horas, 2 horas, 3 horas, 5 horas, 6 horas. Alguns demoram mais, igual esse que vai demorar 12, porque o salário é maior. Quanto maior o salário, maior é o tempo que vai gastar. Se vocês olharem aqui bem, ó, tem várias missões e elas vão mudando, tá? Essas não são permanentes. Essas aqui são missões que são feitas do pessoal que tem lend, tá? Então, a recompensa que você ganha é realmente referente às lendes. Por isso que acontece, tem um mercado muito forte. Essa é a primeira forma de você fazer as missões de ganho de gold. A segunda missão de gold é o quê? Tá vendo aqui, ó, diminuindo a tamanho da tela? Você vai ver que tem vários terrenos aqui, ó, vários em brancos. Se você clicar, deixar parado aqui, ó, lá no topo você vai ver os itens que vão ter. Aqui, esse aqui mesmo tem 58k de barro, 7630 de pedra e tem uma quantidade de gold que não dá pra saber. Se você clicar novamente no terreno, aqui, ele vai abrir aqui a opção desse terreno. E aqui tem vários pontos, tipo aqui, ó, se você clicar aqui na pedra, vai te falar o quê? Que você precisa de ter um martelo ou então usar a própria mão pra poder fazer a missão. Por que que aqui não tem ordens? Porque os meus caras aqui estão todos ocupados aqui, ó, meus personagens estão todos ocupados pra fazer a tarefa pra eu conseguir a pedra. A pedra, eu coletaria ela pra poder, eu vender em mercado por gold, tá? Então, aí, é pela lei da oferta e da procura. É, o pessoal precisa de pedra, você vende por gold e aí você ganha os itens. E aí, tem os locais aqui, ó, tipo aqui. Seria de gold, quer ver aqui, ó, a mina, tá vendo? Onde eu vou ganhar gold. Só que o que que acontece? Só com a mão limpa não tem como eu ganhar gold. Eu preciso, o quê? Da picareta e do prato pra poder coletar isso aqui. Então, é, não adianta eu querer tentar minerar aqui sem esses itens. Então, assim, tem que olhar certinho quais os equipamentos que seu personagem aqui tem. O meu não tem isso pra poder fazer. Então, aqui eu precisaria, o quê? Dessa picareta e de um prato também pra poder fazer essa tarefa. Então, você consegue isso aqui, aqui ó, na setinha você volta pro mapa, tá? Você consegue ir nesses terrenos aqui e ir dando uma olhada aí no que você pode ir garimpando aqui no mapa. Então, aqui você consegue fazer isso aí. É um mapa bem extenso aqui, ó. Quanto maior a distância da sua terra, mais tempo vai demorar pra poder o cara chegar lá e ir de missão. Aqui, esse aqui tem vários itens que não se sabe a quantidade certa que dá pra poder coletar aqui. Se você clicar aqui duas vezes, você vai ver que tem aqui, ó. Vamos ver o que que tem aqui. Ó, tem aqui o Ori, que eu creio que seja Barra, não sei se é, não sou bom no inglês, tá? Aqui nesse outro local aqui, tem essa pedra aqui, que eu não sei qual o nome certinho. Aqui embaixo tem o Gold, né? Então, tem vários itens pra poder fazer coleta. Stone, que é a pedra. E aí, tipo, voltou no mapa, você não tá se situando aqui. Só você clicar aqui, ó, nesse ícone pra você voltar lá no seu centro. Beleza? Aqui no seu centro, aumentando aqui a tela, vamos olhar aqui, ó. Você vai conseguir clicar nos edifícios que tem por aqui. Tipo, se você clicar aqui nesse edifício primeiro, que é o seu edifício .0101, é onde você consegue armazenar algumas coisas quando sua mochila tá cheia, tá, gente? Você consegue armazenar as coisas, é justamente nesse local aqui, ó. Se você clicar aqui, você vai ver onde fica armazenado as suas coisas. Pra caso você quiser esvaziar a bolsa, a mochila. Aqui, ó, tá mostrando que tem um worker meu, né, que tá voltando da missão. Ele não tem nada na mochila. Mas aqui, se eu tivesse aqui, ó, no backpack, ó, que você clica nele, tá vazio meu backpack, você clicaria aqui e mandava mover aqui pra storage, tá? É onde você guarda. Aqui no Station, é onde você vai vendo o level aqui do pessoal que tá aqui por perto, tá? Aqui, desculpa aí, é onde você vê o local onde você vai colocar alguns itens pra poder vender. Se você quiser pegar os seus itens que você tem, igual pedra, barro, seja o que for e colocar pra vender, seria aqui. Buy aqui, é onde você compra itens que estão disponíveis. Quando, tipo, ah, eu quero comprar, sei lá, pedra aqui. Você coloca aqui a pedra pra poder solicitar lá no mercado. Ah, eu quero pagar, sei lá, um gold pra cada quilo de pedra. E eu preciso de, sei lá, 7 quilos, 20 quilos de pedra. Você vai e cria. Quando aparecer alguém no mercado vendendo a esse preço que você quer, automaticamente vai comprar, vai bater no seu gold e vai comprar, beleza? Seria como você criar uma pré-ordem pra você não ter que ficar olhando no mercado toda hora, tá bom? Se você clicar aqui, ó, nesse ícone aqui de marketing, você vai ver o marketing aqui do pessoal que está vendendo os itens, tá? Onde você realmente vai fazer a compra das coisas que você tá precisando aí. Pelo marketing. Aqui no marketing você consegue ver todas as ofertas que estão tendo de itens pra você, é, pro pessoal que tá vendendo aqui. Esses que tem esses ícones aqui, ó, são guildas que estão vendendo. São itens que são vendidos apenas pra guilda, tá? E tem uma função de guilda. Então o jogo tem muita função aí pra poder liberar ainda, tá, gente? Pra quem acha que não tem um futuro lá e tal, tem muita coisa ainda pra poder rolar. Então aqui, ó, tem aqui o pessoal vendendo madeira. Aí vocês podem perguntar, ah, mas por que esse pessoal tá comprando tanto item? Lembra que eu falei que quando a pessoa compra uma land, não é só comprar land, você tem que farmar os itens pra poder montar a sua land? Então, é, o pessoal precisa desses itens pra poder montar as lands. Então isso aqui é muito negociado. Então é só olhar o preço que o pessoal vende aí em média e você vender também lá naquele primeiro lugar que eu mostrei. E aqui é o pessoal, os itens que o pessoal tá comprando. Então aqui, ó, tem toda a parte da negociação aí. Se você olhar, aqui, ó, vamos olhar, aqui, quer ver? Deixa eu achar aqui só pra poder ver. Aqui, ó, mais turf, tá? Vamos olhar aqui, deixa eu ver se é aqui mesmo. Não, não é aqui. Vai ser a última opção aqui. No wiki, vamos ver aqui. É, aqui no wiki mostra o que você precisa pra poder construir, fazer as construções na land. Quando você tem uma land, lembra? Se você não tem land, não faz muita diferença. Clicou aqui em goldmine, vai mostrar os itens que você vai gastar. Você vai precisar de 2 mil quilos de stone, vai, desse clay bique aqui, vai precisar de 200 peças. E vai demorar um tempo, mais ou menos de 250 horas pra terminar de construir uma mina de ouro. Então, por isso que o pessoal compra tanto itens. Por quê? Porque isso aí é o que vai ter a produção de gold deles. Mas como eu falei, não é o nosso caso porque a gente vai mexer de forma free. Porque é muito caro uma mina, uma land, né? Mas aqui tem os itens pra você. Beleza? Beleza? Aqui seria onde você faz as missões, aqueles salários, as tarefas, os seus trabalhos. Eu prefiro, tá? Eu geralmente, eu prefiro fazer essas missões aqui do que sair procurando no mapa. Por quê? Porque você tem que ter as ferramentas. Pra quem tá começando, não vai conseguir as ferramentas, gente. Então, assim, vai tá só as missões aqui de salário pra poder conseguir. Mas aqui, já aumentou, já mudou as tarefas aqui disponíveis. Tá vendo? Tem muito mais tarefa. Por quê? Porque isso aqui é o pessoal que vai colocando as tarefas aí. Porque ganha porcentagem o dono da land e você ganha outra porcentagem. Esse salário aqui, esse salário que é cobrado aqui, vai pra o dono da mina. Do local onde você tá fazendo as missões. De quem tem a land. Tá bom? Então, eu não mostrei pra vocês como vocês conectarem na carteira. Mas é bem simples. No link que eu vou deixar, é até um link de indicação. Vocês vão ganhar um bônus e eu também. Ajudem a gente. O link ele é meio grande. Eu vou mostrar aqui, ó. Nessa chavinha de ferramenta aqui, ó. Na account. Se você vier aqui em referrals. Vai ser esse link aqui. O YouTube pode bloquear a parte desse link aqui. Tá bom? Mas aí vocês copiam ele todinho. Colam lá pra vocês estarem participando. Através desse link, vocês vão ganhar um bônus aí por referência, tá? Se voltarem aqui, aqui mostra toda a característica da sua conta. Quanto de gold eu tenho. Quanto de PGL, que é o token que eu tenho. E quanto de PSS que eu tenho. Esse PSS é usado, um sistema de staking, tá? Aqui dá pra você fazer staking de tokens. Pra poder, você tá farmando aí. Então, funciona assim. Ah, onde eu vou trocar gold por PGL? Aqui em exchange. E a proporção é o seguinte. É... Mil gold, né? Mil gold, né? Ele vira um PGL. Então, a cada mil gold você vai ter um PGL. Atualmente, se você clicar nessa setinha aqui, ó. Eu tô com 216 gold, né? 216 é equivalente a 0.21 PGL. Só clicar em convert e isso vai cair direto lá pra sua carteira da WAX. Então, aqui que você faz essa conversão aqui. Então, funciona dessa forma. Então, assim. Eu mostrei um básico do jogo porque, como eu falei pra vocês, tem muita função. Mostrei a primeira ou simplesmente o edifício principal pra vocês de cara, né? Mas, o que que acontece? Tem várias missões aí pra vocês completarem, gente. Várias coisas pra vocês fazerem. Aqui tem os workers, né? As missões que já foram feitas. Quantas missões eu já fiz e tal. Vai rolar... Já tá rolando o sistema de guilda, tá? Tem faculdade pro seu worker trabalhar. Aqui no banco, aqui, ó. Nessa parte aqui do banco. É onde você consegue fazer o staking, tá? Esse banco aqui, você faz um tipo de um staking. Aqui tem os heróis que você vai colocar pra fazer missão. Pra fazer conversão. Do que eles pegarem. Então, vai ter diversas formas aí de você ter ganho. Basta você estudar, fuçar no jogo. Aqui é a universidade onde os seus personagens vão aprender. Pra poder aumentar desempenho, ganho. Então, tem várias funções. Mas isso aí vai ser pra outros vídeos. Porque se eu for poder mostrar tudo aqui pra vocês. Fica muito complicado. Entendeu? Então, assim. O ideal é que você realmente estude tudo que for acontecer aí na plataforma. Aqui o Banco Central é onde eu falei pra vocês, ó. Que tem onde você deposita. Tá vendo aqui, ó. Você faz um depósito aqui de PGL. E aí, depositado aqui, ele vai gerar uma fração de stake aqui. Referente ao próprio PGL. Entendeu? Então, de acordo com o tanto que você coloca aqui. Você consegue fazer stake de PGL pra poder ganhar mais PGL. Que é um sisteminha bom pra segurar o valor do token. Realmente tá funcionando. Então, assim. Tem diversas formas. Vamos estar aí estudando. Vamos conversar no grupo. Vamos estar vendo as melhores formas de ter ganhos no jogo, tá? É um jogo muito bom. É um jogo que não te toma tempo aqui. Você coloca os personagens aqui. Você se programa. Ah, daqui a cinco horas eu tenho o meu herói pronto pra poder fazer outra tarefa. Deu cinco horas. Pega aqui e faz. Aqui, ó. Tem gente aqui, ó. Aqui embaixo. Esse cara ganhou aqui mais de dois mil gold numa missão que ele fez. Mais de dois mil golds. Ou então ele ganhou mais de dois mil golds fazendo aqui o sistema que eu falei pra vocês aqui visitando a Land e vindo aqui e coletando. Mas como eu falei, vocês precisam pra isso de picareta e o prato. Então, tem que produzir isso aí antes de fazer esse tipo de missão. Mas isso aí é assunto pro próximo vídeo, beleza? Então, muito obrigado a todos. Espero que tenham gostado. Nos ajudem aí com a indicação e também vocês se ajudam. E até a próxima, pessoal. Tchau! Tchau!